Olá pessoal, estamos começando o próximo vídeo. Eu vou mostrar aqui o Hulk, o brinquedo dos Vingadores, que eu vou mostrar agora pra vocês. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. E ele fala também. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. E já tiramos ele da caixa. Ele está aqui. E já tiramos ele da caixa. Ele também fala sozinho. E aqui está o manual dele. Manual dele. Aqui, ó. clothing. Aparaíba. Lote filha. Ele está aqui, ó. Há aqui o manual. O passozinho. Aí o manual está aqui. Aí aqui tem um monte de bonecos dos Vingadores. Tem mais que esse aqui, tem um homem de ferro assim, Capitão América, o Lucas aqui. E mais outro, mais outro boneco que a gente tem aqui, que é o homem de ferro, tem esse boneco aqui, e se vocês quiserem, acessem o link aqui em baixo. Tchau! Tchau!